As empresas andam fazendo o melhor para o cliente ou estão competindo entre si? Este é o tema de hoje no quadro Um Olhar sobre o Consumo. Diz a lenda que dois empresários caminhavam numa mata quando se depararam com uma grande onça. Desesperado, cada um pegou seu celular e ligou para o funcionário da empresa tentando escapar da morte. O primeiro empresário ligou para um especialista em números, que disse que não havia nenhuma chance. A onça era mais forte, mais rápida e mais astuta que qualquer empresário. O segundo empresário ligou para um especialista de mercado, que disse, aperta o cadarço da bota e corre. Você não precisa ser melhor do que a onça, você só precisa ser melhor que o outro empresário. Assim funciona o mercado. As empresas miram-se umas nas outras, de modo geral, e prosperam sendo apenas boas. Raramente precisam ser ótimas. Raramente as empresas trabalham no limite do que podem fazer, quer seja por custo, por acomodação, em processo ou em soluções, ou por falta de domínio da tecnologia disponível. No geral, as empresas entendem que competem contra as outras e não a favor de você, consumidor. Assim, limitam-se a entregar basicamente o que as outras fazem. Exija mais das empresas com as quais se relaciona e vai descobrir um mundo de possibilidades, quase sempre guardados na gaveta dedicada aos clientes exigentes. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho